Olá pessoal do Littoral na Rede, estou em terra de areia, ao lado agora da Miss Rio Grande do Sul, Juliana Miller. Ju, conta um pouquinho pra nós como foi essa preparatória pro concurso e como vai ser daqui pra frente, agora eleita Miss Rio Grande do Sul. Minha preparação pro Miss Rio Grande do Sul foi basicamente, mas eu me preparei psicologicamente. Porque eu já tenho uma rotina de exercícios, uma rotina de alimentação, porque eu trabalho com a minha imagem. Então eu me preparei mais psicologicamente pra poder me representar o estado do Miss Brasil. Então eu acho que deu super certo, eu tentei ser a pessoa mais natural possível, tentei passar exatamente quem a Juliana é e eu acho que deu certo. Com certeza. Ju, tu que tivesse de agora a pouco uma carreira internacional, como é pra você voltar pro litoral e representar terra de areia? Eu acho que na minha vida inteira eu sempre soube que eu queria voltar e representar terra de areia. Eu sempre soube. O lugar que eu me sinto mais tranquila, que é a minha fonte de recarregar energias, é aqui. Então eu sempre soube que se um dia eu voltasse e tivesse a oportunidade de participar do Miss Rio Grande do Sul, seria por aqui. Bacana. A Ju modelo, a Ju estudante de gestão financeira, tem um tempinho pra namorar também? Pra diversão, com os amigos? Ah, eu acho que a gente sempre consegue um tempinho pra se divertir. Eu sou uma pessoa que eu amo viajar, eu amo estar rodeada dos meus amigos, então a gente sempre consegue conciliar tudo. E outro título muito importante pra nós aqui do litoral também foi o Garota Verão em 2009, né? E conta pra nós, depois de você foi de eleito em 2009, como que foi dele pra frente? Ou você foi carreira internacional? Ou você já estava voltando? Não. O Garota Verão pra mim foi meio que uma decisão, uma divisão de águas do que seria o meu futuro. Depois de ganhar o Garota Verão, eu me senti muito forte, eu me senti segura. E isso, acho que abriu muitas portas pra eu poder trabalhar como modelo. Daí eu fui pra São Paulo a primeira vez, e depois que eu fui pra São Paulo eu comecei a trabalhar. Surgiu a oportunidade de trabalhar e morar no exterior, e eu fui pro mundo. Que bacana. Agora, Ju, fala pra nós no último recadinho, convidando o pessoal do litoral inteiro pra te acompanhar nessa final. E quem sabe uma Miss Universo, né? E com certeza você tem grande potencial pra isso. Gente do litoral, quero agradecer muito o carinho e a recepção de todos vocês. E eu quero que vocês continuem me acompanhando, torcendo por mim, e vamos ver se a gente consegue trazer essa faixa, essa coroa, pro nosso estado, mais uma vez. Música